Três estilos de óculos masculinos que vão rejuvenescer e valorizar a sua imagem. Quando a gente fala de óculos masculinos, já vem aquele óculos quadradão comum que todo homem opta por usar. Como esse aqui, que é super tradicional, no metal, uma cor bem mais escura, super neutro. É aquele óculos tradicional que a gente costuma ver nos homens. Mas a gente consegue ir além disso, não só para o público feminino, que é tão falado sobre os óculos, mas a gente também consegue trabalhar isso nos homens. Então acho que a gente tem que trazer mais para os homens também que têm interesse em rejuvenescer, em transmitir outra imagem através dos óculos. É claro que tudo isso que eu vou falar não é uma regra. Se você gosta de usar esses modelos, esses óculos tradicionais, está tudo bem. Então vamos lá, para começar, o primeiro formato que rejuvenesce e valoriza a beleza do homem, ele continua no modelo retangular, mas ele traz um pouco o arredondado nas laterais, nas bordas aqui. Então ao invés dele ser aquele óculos super quadradão, que ele é bem um retângulo, sabe? Ele só arredonda um pouco nas bordas, fazendo com que o óculos fique bem mais moderno. Esse aqui, ó, ele mantém a cor também mais neutra. Então você consegue sair do tradicional sem sair da sua zona de conforto, que é aquilo que você está acostumado. Então você consegue dar um passo usando mais ou menos o mesmo estilo, só que valorizando essa questão de trazer algo mais moderno para o seu rosto e transmitir outra imagem. Então eu coloquei esse óculos aqui no meu rosto só para vocês terem uma base de como que ele é, mas lembrando que ele não está no encaixe ideal, porque ele é um óculos masculino, então ele já está um pouco maior, mas é só para vocês terem um pouco de noção de como é esse óculos. Nessa mesma pegada do óculos retangular, mas arredondando, eu trouxe esse Duds aqui. É uma peça em titânio, super leve, maravilhosa. E aí nesse óculos eu acrescentei a questão da cor, que é outro fator que valoriza e rejuvenesce nos óculos. Então aqui, esse verde, que ele é um verde também um pouco mais neutro, não saindo tanto da sua zona de conforto, ó. No rosto ele não parece aquele verde chamativo, entende? Ele é um verde mais neutro, que ele puxa mais para as cores neutras e não para o verde colorido, que a gente pensa quando a gente fala em um óculos verde. Esse óculos ele é super leve, muito, muito confortável e ele tem esse caimento, essa pegada super legal na questão da modernidade que ela traz com esse arredondado nas laterais. Tem esse mesmo modelo na cor azul, que também é um azul mais escuro, não é um azul super colorido, que vai chamar aquela atenção. Até porque não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar, fazer com que essas cores favoreçam a nossa beleza. E não que elas chamem tanta atenção. Então aqui, ele é um azul que valoriza, ao mesmo tempo ele é super neutro e esse formato também, bem moderno. O segundo formato que valoriza e rejuvenesce a beleza masculina é o formato redondo. É claro que tudo depende do seu formato de rosto, depende se você está disposto a dar esse passo tão grande entre o quadrado tradicional e pular direto para o redondo. Então por isso que eu mostrei aqui o intermediário, que você consegue. Você vem primeiro para cá, para depois pular para o redondo. Mas se você já está disposto também a usar esse formato mais redondo, que está super na moda, a maioria dos jovens tem usado o formato redondo, também é super legal. Esse aqui é um Giorgio Armani clássico de acetato. Ele tem um caimento ótimo. E no rosto masculino ele fica ideal. É uma peça super confortável. No meu rosto, eu acho ela grande. Quando eu sorrio aqui, pega na minha bochecha, então não está ideal. Mas é só para vocês terem uma noção de como ela fica no rosto. E no redondo, um pouco mais quadrado. Não é um redondo tão redondo. Com a cor azul. Que também traz aquela pegada da cor que eu comentei. Que a cor é divertida. Ela traz esse ar de diversão. Esse aqui é um azul com transparente. É um tom for. Super bonito. E super confortável também. Conseguem ver? É interessante que a gente fala de cor, mas a gente não fala daquela cor, tipo esse meu óculos aqui. Que é uma cor super chamativa. É uma cor que ela vem mais para o neutro do que para o colorido. Só para deixar bem claro. E o terceiro formato é o acetato bold. O acetato bold também serve para o público feminino. Porque ele disfarça as nossas linhas de expressões. Ele consegue esconder as nossas linhas de expressões. Então aqui eu trouxe esse Lara D. Ele já é super estruturado. Ele é bem diferente. Então vai do que você está disposto a usar também. Se você fala, não, isso aqui não é para mim. A gente tem aquelas opções que eu mostrei no começo. Mas ó, ele é um óculos que ele esconde bem as nossas linhas de expressões. Entende? É nesse sentido. Também tem ele em outra cor. É um óculos super divertido esse aqui. Olha que lindo. Vou pôr no meu rosto para vocês verem. Esse óculos é muito bonito. E esse aqui, eu acho que ele serve até para o meu rosto. Eu usaria esse óculos. Então eu posso sim considerar ele unissex. Por último, tem esse tom fora aqui com outro formato. Esse aqui é bem quadrado. Está vendo? As vértices aqui são bem quadradas. E esse aqui, ele é mais para o redondo e mais estruturado também. Mas ainda é um pouco menos estruturado que aquele ali. Mas ele tem essa função de tampar as nossas linhas de expressões laterais aqui. E ele é um pouco mais discreto do que o outro. Mas ele é muito bonito. E ele também tem esse detalhe aqui de ser um pouco mais escuro esse preto. E para cá, ele traz um cinza meio transparente. Entende? Vou pôr o meu óculos para finalizar o vídeo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tipo de conteúdo. Se ficou alguma dúvida ou se você quer que eu explore outro conteúdo, que eu fale sobre outro óculos, deixa aí nos comentários também que eu vou responder cada comentário com muito carinho. E lembrando que nada que eu falei aqui é uma regra. Aqui eu só mostrei outras possibilidades de usar o óculos. E tentar mostrar o outro lado do óculos. Que o óculos, ele pode te ajudar. E não só na parte da saúde, mas também na parte estética. A gente consegue trabalhar muita coisa através dos óculos. Então, é basicamente isso que eu quis mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal para mais conteúdo como esse. E deixa o like para me ajudar a chegar nos mil inscritos.